Aleluia Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E Calar a voz De um coração Nada passou Ninguém pode calar Se eu subir Ao céu Eu sei que lá Está Se eu mergulhar No mais profundo Mar Nunca poderei Me ausentar Do seu Olha Sabe por quê Tu és o Deus Que me sonda Tu és o Deus Que me vê Não tenho Não tenho Todas as Respostas Mas de uma coisa Mas de uma coisa Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sou Só quem adora Adorar é o que sou Abra a sua boca Abra a sua boca em nome de Jesus E adora o Senhor Nesta noite Não existem prisões Que contenham a voz A voz de quem Te adora O Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem Não existem prisões Que contenham A voz Hoje E quem Te adora O Senhor Aleluia Amandarabá Subere decai Deixa Deus te usar Ele Amar Amai Decandarabá Subiai Só você E o Senhor Sabe como você Chegou aqui Nesta noite Só você Amandarabá Subere decai Papai Sabe como você Chegou aqui Teve um momento Em que você Pensou em parar Teve um momento Em que você Pensou em desistir Houve um momento Em que você Pensou até mesmo E não vir Amandarabá Subere decai Mas o Senhor Te diz Nesta noite Ele marcou o dia Ele marcou a hora Ele marcou Amandarabá Subiai Está havendo uma virada Na tua vida A partir de hoje Demandarabá Seria Aquilo que tu tens Perdido ao Senhor Aquilo que tu tens Exclamado ao Senhor Na madrugada Amandarabá E decandarabá Seriai O Senhor Nesta noite Está trazendo a existência Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Adorar é o que sei Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Oh Senhor Aleluia É o que sei É o que sei